Já faz algum tempo que cheguei a Portimão E numa boa eu ando por aí Se algum dia pensei em ir embora Hoje garanto que já não quero ir Oh Portimão, gosto tanto de ti Oh Portimão, gosto tanto de ti Na zona ribeirinha temos o rio Arad Da sua margem posso ver o mar azul Sem muita pressa vou até a fortaleza Chumpar um gelado que é só pra distrair Oh Portimão, gosto tanto de ti Oh Portimão, gosto tanto de ti Do mirador eu vejo a praia inteira É nesta areia que eu vou me bronzear Olho pro céu e agradeço a natureza É nesta terra que eu quero morar Eu acho que eu vou é ficar por aqui Eu acho que eu vou é ficar por aqui Este mar é meu Este mar é meu Este mar é meu Este mar é meu Vejo o pôr-do-sol Vamos lá olhar Ai que coisa linda Vamos viajar Vejo o pôr-do-sol Vamos lá olhar Ai que coisa linda Vamos namorar Este mar é meu Vejo o pôr-do-sol Vamos lá olhar Vejo o pôr-do-sol Vamos lá olhar Vejo o pôr-do-sol Vamos viajar Ai que coisa linda Vamos namorar Vamos viajar Vamos viajar Vamos viajar Vamos viajar Vamos viajar E aí Vamos viajar Ai que coisa linda Vamos viajar Ai que coisa linda vamos lá Obrigado.